Juliette esteve em Brasília para participar da gravação do novo álbum de Israel e Rodolfo. O DVD conta com várias participações especiais, entre elas Mayara e Maraíza, o duo LT e MC Kevin. Também é esperada a participação da baiana Ivete Sangalo. Como sempre acontece, a linda voz de Juliette foi muito elogiada pelos artistas presentes. A plateia foi ao delírio ao vê-la cantando ao lado de Rodolfo. Alguns assanhadinhos na plateia até pediram que eles se beijassem. E Tica Paraibana grava hoje a sua última participação no TV. Tudo muito lindo e maravilhoso. Juliette é o fenômeno. E aí, nós estamos muito felizes por ter você aqui. Me conta como foi participar do DVD do Zé Rodolfo. Eu que estou muito feliz. Eu admiro muito a carreira deles. Muito, muito, muita batalha. E bom que deu tudo certo. Estou muito feliz. E essa é uma forma de mostrar o meu carinho e a minha gratidão. Muito sucesso. E o DVD está lindo. Amém, obrigada. Amém. Juliette, linda. Eu sou sua cacta de fred. Obrigada, meu amor. Você é maravilhosa. E aí